Três amigas inseparáveis e apaixonadas por tudo o que há no céu. Maria Eduarda adora ler. Nayara é tutora do gato Fernando, que perdeu um pedaço da língua. E Amanda é de uma lealdade marcante. Um dia, porém, tudo muda. Nayara não consegue mais falar com as amigas. De repente, ela se vê sozinha. Por quê? A premiada escritora Paula Fábio apresenta uma obra sobre amadurecimento e que toca numa importante ferida social brasileira. A